Rola um desafio, não, tipo assim, eu queria fazer um desafio, não rola um desafio, 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 não, desafio, sabe o que que é? Faz, 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 faz qualquer uma, qualquer uma que vocês quiserem, mas tipo, casmão paradinho assim. Vamos fazer Eu Te Quero Só Pra Mim, faz um paradinho, vamos fazer isso aí, nem que tortura, né? Vamos ver se a gente consegue, acho que sim, eu te quero só pra mim. Eu Te Quero Só Pra Mim, Vim, 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 Vim. O que mais quero é te dar o beijo e o seu corpo acariciar, você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. Faz, eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar, não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Meu, isso das mãos, eu vou assistir depois. Eu não tenho que focar a data, eu não tenho que focar a mão. Eu tive que focar muito. Tipo, o que eu vi mais concentrado, eu sei, porque, cara, eu já me deu uma travada. Cruzou o braço, eu já me deu segurança aqui. Jogou com a mão lá em trás. Não, eu quis mostrar o meu potencial. Meio que você tava, dava pra ver a sua mão assim, né? Ah, eu tava mexendo na cadeira, então tava mais fácil. A mão tava amarrada. Mas é foda, porque a gente quer fazer, vai, eu te quero só pra... E a técnica que era com a mão e não dava pra fazer? É, tem como, né? É, eu falei, puta.